Fala aí galera, tudo beleza? Naquele vídeo eu tô com o Banana Kong Muito louco, muito louco 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 Apocalipse sem cortes Estreia hoje, play the weather 2.49 E o vídeo já Parou Fim 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 Ah, tá bom. É isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.